Amigo Ela reuniu todas as outras O que eu sempre falei nas minhas canções Enquanto eu cantava apaixonado Elas só me deram minhas demissões E até me ameaçaram Me levar para a TV No programa do Ratinho Para todo mundo ver Elas queriam falar Que era eu que estava errada De sair para o garimpo E deixar ela de lado Até para o mundo inteiro Além de Ande falou Mulher que quer só dinheiro Também quer fazer amor A gente de Nalva e da Alcisa Também me condenou A gente de Nalva e da Aluana e Cristina Também apoiou Deus e Sariana Dulce É que a barra do meu amor A mãe de Leite A mãe de Leite Não me pede A mãe de Leite Não me pede Oh 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 Tchau, tchau.